Ha! Rapaziada tranquilaço, eu sou o Rocha, seja muito bem-vindo nesse canal e que Deus abençoe a sua vida. Então muito bem rapaziada, lhes trago informações diretamente dos bastidores da Black Friday, exatamente isso aí. Originalmente a Black Friday, ela ocorre no dia 29 do 11, né? 29 de novembro. Porém, devido a algumas estratégias de marketing aí, pra que as empresas possam vender mais ou até às vezes possa vender sozinho ou na frente de um concorrente ou outro, o que a gente tem visto ao longo dos anos, né? Ao longo de cada Black Friday que se passa, é que as empresas elas vêm modificando essa data à parte. Cada um ali, bem dizer, adere a sua data melhor. Como por exemplo a Shopee. A Shopee tem o famoso 10 do 10, e aí já passou, né? Foi o dia 10 desse mês aqui de outubro. No AliExpress a gente tem a famosa 11 do 11, que a gente conhece como Black Friday chinesa, cara. Realmente é a melhor data pra se comprar no AliExpress, é uma bomba de cupom, um negócio ferve. E assim, cara, tem muito desconto acumulativo, desconto no Pix, desconto no cartão, desconto pra pagar com o Google Pay. E claro, descontos exclusivos com cupom de desconto, né? Como por exemplo, a gente vai ter o nosso cupom lá dentro do AliExpress também. E também vamos ter com várias outras empresas. Só que pela primeira vez o AliExpress mudou a data do 11 do 11, da Black Friday deles, que foi no ano passado. Então olha só, o ano passado, o 11 do ano do AliExpress, ele começou no 1 do 11. No dia 1 de novembro ali, de fato, tinha começado originalmente o 11 do 11. Então ele começou no dia 1 do 11, ali no dia 1 de novembro, e foi até o dia 11 do 11. Tanto que vocês podem ver esse print que eu tenho aqui, né? Você pode ver aí que tem um ano que eu gravei esse vídeo, e tá ali a data 1 do 11. Porque o AliExpress fez exatamente isso. Ele mudou a data. E muita gente ficou perdido, muita gente perdeu de comprar muita coisa boa, perdeu de montar o PC, ou até mesmo de fazer upgrade no PC. Porque ficou esperando o 11 do 11, 11 do 11, e não ficou ligado aqui no canal, por exemplo. Porque a gente sempre tá te ajudando a economizar. Tivemos agora em outubro também, o evento de afiliados do Mercado Livre Brasil. Tá vendo aí toda a galera do nicho tech, né? Reunida. E aí, o próprio Mercado Livre também fez algumas alterações. Então, a partir de segunda-feira, exatamente, tô gravando esse vídeo pra vocês, e vou soltar ainda hoje no domingo. A partir de amanhã, segunda-feira, o Mercado Livre vai começar de forma intercalada a soltar vários e vários cupons de desconto. É uma forma diferente de venda que eles estão tentando. E aí vai ter cupom até o final da Black Friday. Então, veja só que se antecipou. Muita coisa tá acontecendo mais cedo. E aí, se você ficar esperando, de fato, pra comprar apenas no dia 29, na Black Friday, essa data em específico, ela é muito boa, mas ela é mais voltada pra aquele público que compra em loja física, né? Pra aquele steelzão que vai invadir, vai sair carregando TV no braço, vai sair carregando som, micro-ondas. Então, essa data, originalmente, ela fica bem fixada ali pras lojas fixas, né? Pra loja que você vai comprar aí na rua, no calçadão, no centro e etc. Então, olha só, galera, tô deixando aí pra vocês o nosso grupo de promoções do Telegram. Links no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo aqui. Não fica de fora porque já tá rolando muita coisa boa, tá rolando muita coisa violenta. Algumas promoções assim que até eu fiquei assim meio sem entender. Por exemplo, o B650M Aorus Elite, tá? Que foi postado aqui pela Terabyte, cara. Terabyte que não é de fazer muita promoção. E olha aí promoção chegando fora de época, né? De fato, então a Black Friday, ela literalmente foi antecipada, cara. Você tem ela aqui por 1.200, que é uma placa-mãe que mal baixa da casa dos 1.500 reais, tá? Você tem ela aqui, por exemplo, eu tô deixando aí pra você na Kabum, ela por 1.600 reais, cara. Também tá tendo, inclusive acho que tá rolando agora, vou deixar o link na descrição, aqui no primeiro comentário também, a RX 7800 XT. Tá saindo por 3.400 parcelado, sem juros, cara. Sem juros, né? Não é aquele negócio de avista, é um preço que quando você vai parcelar vai pra cima de 4.000, não. Essa que é uma placa de vídeo que custa 4.000 e olha só, 3.400 parcelado, cara. Sem juros. No próprio evento de afiliados ali do Mercado Livre, de fato, enquanto a galera tava ali reunida, o Mercado Livre soltou um cupom teste, né? Um cupom ali pra testar o engajamento da galera. Então, olha só, você pode ver que essa foto, ela é literalmente no evento, de fato, ali, tá presencialmente. E basicamente o Mercado Livre soltou dois cupons enquanto os afiliados estavam ali em reunião. Que é o evento afiliados 20, que dava 20 reais de desconto em compras de 100. E evento afiliados 200. 200 pilas de desconto em compras de 1.000. Muito agressivo, cara. Cupom, cupom de 20%. E aí, olha só, a gente postou no grupo de promoções, por isso que você tem que ficar... Cara, não tem como você... Ah, vou procurar uma promoção, eu vou entrar no Google. Você não vai achar nada, cara. Você precisa acompanhar a gente no grupo de promoções do Telegram. Lá é o lugar onde você vai economizar. Onde se tiver cupom de desconto, você vai estar sabendo. Se tiver promoção, você vai estar sabendo. Deixa as notificações do grupo ativo. Porque esse é, de fato, o único jeito de você conseguir pegar um negocinho mais barato. E aí, com cupons agressivos, muita coisa no Mercado Livre passa a valer a pena. Como, por exemplo, B650M ASUS TUF, saindo ali por 1.100 pilas, 1.112 reais, 1.114 reais, utilizando o cupom EVENTOAFILIADOS200. Então, é por isso que faz toda a diferença você ficar no grupo de promoções do Telegram. E o mais importante, ativar as notificações. Galaxy M55 também, olha só, utilizando o mesmo cupom ali que dava 200 reais de desconto, saindo por 1.389 em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros, cara. Por quê? Graças ao cupom ali que te ajuda a chegar um desconto, a bater o preço que dá aquela diferença do parcelado, que você queria comprar parcelado, mas queria pagar o mesmo preço de avista. Então, o cupom de desconto, ele ajuda você a chegar nesse valor. Ou, às vezes, barateia muito e, às vezes, não é um cupom muito bom, mas, pelo menos, ajuda você a pagar o custo do frete, né? Então, para isso que serve esse cupom de desconto. Muita coisa no AliExpress também está valendo a pena. O AliExpress tem muito produto no Brasil. Por exemplo, a Magazine Luiza agora está dentro do AliExpress. A Pichal está dentro do AliExpress. A Terabyte está dentro da Shopee. Então, os Marketplace, na medida que vai sair no cupom de desconto, isso ajuda a baratear a peça X ou a peça Y, que você está querendo, de repente, para fazer um upgrade, para montar o PC. E aí, por exemplo, nós temos aqui o nosso Ryzen 5 5600, com estoque no Brasil, tá? Então, vai chegar em 10 dias úteis na sua casa. Não é da China. Que está dentro do AliExpress, porém, produto no Brasil. Saindo por 683 reais em 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros. Está ali o cupom de desconto que a gente deixou para você poder pegar. Só utilizar o grupo de promoções do Telegram. Ryzen 7 5700X 3D. Quando tem promoção no Brasil, nas lojas BR, eu quero dizer, ele aparece por 1.300 reais à vista. Olha o preço dele no AliExpress, cara. 1.164 aí, 1.100 e alguma coisa, para você pagar em 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros, cara. Utilizamos cupom de desconto também em produto que está no Brasil. Está no Brasil. Ou seja, já está com imposto em cruz, etc. 12 vezes sem juros. E muito mais barato do que pegar nas lojas BR, de fato. Então, eu acho que eu atualizei vocês acerca de tudo que está acontecendo aí nos bastidores. Preparativo para Black Friday, já está rolando. Entra no grupo de promoção. Segunda-feira agora já vai ter muita coisa boa, cara. Muita coisa boa mesmo. E aí, você pode sair na frente. Quem sai na frente, bebe água fresca. Às vezes fica esperando muito ali para o final do dia. Esgota a peça, acaba o desconto. Você acaba nem aproveitando nada, cara. Ó, no mais é isso aí, galera. A gente está de olho. A gente está de olho aqui em tudo que está acontecendo. E eu vou replicar tudo no grupo de promoções do Telegram. Temos o grupo no WhatsApp também, só que lá não dá para você tirar dúvida, né? É mais uma comunidade. Eu vou postar a oferta, você vai ver. Mas você não pode ir lá, comentar, tirar uma dúvida. E no Telegram a gente tem essa opção para abrir o bate-papo ali e discutir sobre o produto e tal. Tirar uma dúvida, até perguntar para outro inscrito e assim por diante. No mais é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, tudo que eu for trazer no YouTube eu já trouxe no Telegram primeiro. Então o Telegram eu atualizo muito mais rápido em tempo real. E todas as promoções eu consigo postar lá primeiro. Você economiza muito mais do que ficar esperando eu postar um vídeo aqui no YouTube. Eu sou o Rocha. Tamo junto, até a próxima. Fui! Tchau, tchau! E aí Se inscreva no canal.